Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre recarga de celular grátis. Exatamente isso mesmo que você viu aí no link, no título do vídeo, tá? É isso mesmo, tá? Vou mostrar pra você aqui um aplicativo que está disponibilizando aí um primeiro crédito aí que você pode fazer utilizando isso. E tem muitas outras vantagens também, então fica comigo até no final do vídeo que eu vou falar sobre esse aplicativo e mostrar muitas outras vantagens que você pode ter. Olha só, chegando agora aqui no canal, nesse canal a gente fala muito sobre marketing digital, redes sociais e renda extra, tá? Então, se faz sentido pra você, você gosta de um desses assuntos aqui, eu convido você a se inscrever e ativar as notificações porque senão você acaba perdendo os vídeos, tá? Se você não ativa as notificações e outra coisa, se não deixa um like no vídeo, o YouTube percebe que você não tem interesse nesse tipo de vídeo e acaba não te notificando e não mostrando pra você os próximos vídeos, tá? Então, se você tem interesse em estar conhecendo mais sobre outros vídeos, renda extra, marketing e tudo mais, então, te inscreve aí pra você não perder os vídeos, tá? Então, olha só, vou mostrar pra você o RecargaPay, tá? Já pode aí, busca aí na sua loja de aplicativos que você baixa pra baixar ele, tá? RecargaPay. Vou mostrar aqui no meu celular, então, como que você vai fazer e quais são as vantagens de você ter esse app. Muito bem, pessoal, com o celular aí, esse aqui é o aplicativo, o celular aí do lado, quero dizer. Esse aí é o aplicativo, tá? Você pode pagar aí, ó, contas, boletos, tudo mais. E olha só, vamos abrir ele aqui, então, ó, aqui, aplicativo aberto e é assim que ele funciona, pessoal, olha só. Aqui você tem várias formas que você pode estar utilizando ele pra fazer pagamentos, conforme aqui, ó, pagar, ó. Você pode ter Recarga de celular aqui e ainda ganha, tem Cashback, tá? De 10% de Cashback. O Cashback é o quê? O valor que você gasta em Recarga, ele volta pra tua conta. Tendo essa conta aqui do RecargaPay, todo crédito que você colocar no seu celular, 10% já volta pra você. Então, é bem bacana, porque hoje em dia, de repente, você faz Recarga por algum aplicativo de banco, coisa assim, se você fosse uma Recarga de 10, 20, 30 reais lá, gastou esse teu valor, você foi, né? Aqui, por esse aplicativo aqui, se você fizer a Recarga de 20, 30, o valor que você fizer, 10% volta pro aplicativo aqui como Cashback pra você, pra você utilizar em outros pagamentos ou por a outra recarga, tá? Então, aqui, ó, contas de boleto também, você tem aqui, ó, sem taxa de serviço, ó, cartão pra transporte, 5% de Cashback também, você pode estar utilizando compra de gás, ó, compra de gás, 8% de Cashback, é, Telecena, GIF Cards, ó, TV pré-paga, empréstimos, tá? Então, assim, tá precisando de empréstimo? Tem ali, tá? Ó, é só clicar aqui, ó, eles já vão continuar usando o app para ter o acesso a empréstimos. Então, eles já vão te dar um procedimento pra você seguir logo à frente, tá? E o que que é mais bacana aqui, que tem de legal aqui, pessoal, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Ó, outra função bem bacana aqui, é que às vezes as pessoas, hoje em dia, quem trabalha também, é, com marketing, às vezes não tem cartão de crédito, tá? Se você não tem um cartão de crédito, você pode adquirir aqui também, ó, a peça grátis, seu cartão pré-pago, ou seja, você coloca crédito nele e consegue comprar ali, até bom, porque você controla seus custos, seus gastos, tendo um cartão pré-pago, tá? Então, também tem essa função aqui, nesse, dentro desse app, tá? E eu já vou falar pra você como que você consegue aí o crédito grátis. Calma aí, fica aí no vídeo. Ó, claro que tem que passar as vantagens do app também, pra você conhecer tudo que ele tem de vantagem, pra depois também utilizar, porque essa vantagem de R$10,00 no crédito aí, pra recarga, é top, né? Já vou te mostrar. Então, olha só, aqui tu pode também tá pedindo aqui, ó, ó, aqui, ó, falta pouco pra você pedir um empréstimo, eles, né, te oferecem empréstimo se você quer, cartão pré-pago, então tem tudo aqui, ó, a questão bacana é de cashback, né, porque tudo que você vai pagar, você vai receber um valor de volta pra ti, então é muito bacana, né, sem contar que em outros lugares você paga e não recebe nada. Então, já é uma das vantagens que você pode pra utilizar esse aplicativo, tá? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, aqui, ó, então, como é que você vai fazer? Então, vamos lá falar sobre como que você vai colocar e vai ganhar aí R$10,00 em recarga aí pro teu celular, olha aí, você vem aqui, ó, vai clicar aqui em recarga de celular, ó, vai clicar aqui, vai colocar o número do teu telefone celular, né, no caso, seu celular, ou vai ir em meus contatos, tá? Pra adicionar, de repente, se você queira, colocar crédito pra um outro telefone, um telefone do amigo, mãe, parente, familiar. Então, você pode clicar aqui em meus contatos, puxa todos os contatos, como você pode, então, vir aqui e digitar. Olha só, daí eu venho aqui, então, procuro um número de telefone aqui, coloquei o número de celular aqui, né, pessoal? Tá aqui o número de celular, aqui eu escolho qual dos contatos que eu quero, colocar aqui, no caso, eu vou escolher aqui, então, esse daqui, por exemplo, pronto, já abriu aqui, você escolhe o contato. Aqui pra mim tá aparecendo o valor de R$12,00, tá? Lembrando, você ganha R$10,00 aqui nessa recarga com o cupom de desconto que eu vou deixar pra você aqui, o cupom de desconto. Link, pessoal, na descrição do aplicativo, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o link do aplicativo pra você baixar ele, tá? E o cupom de desconto também, pra que você venha aqui. Bem provável que, olha só, você vai clicar aqui em R$12,00, mas provavelmente pra você vai aparecer R$10,00 também, pra você ter a opção de colocar R$10,00, tá? Provavelmente pra você aparecer aí a opção de R$10,00, pra mim não tá aparecendo aqui, mas tudo bem. Vai colocar aqui então o valor de R$10,00 escolhido, vai clicar aqui em adicionar cupom. Não esquece, pra você ganhar essa recarga grátis, você tem que clicar aqui em adicionar cupom, tá? Então você clica aqui em adicionar cupom e vai colocar o cupom esse aqui, ó. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o cupom também, caso você se esquecer, vai estar ali na descrição. É esse aqui, ó. Esse é o cupom que você vai aplicar ali pra receber essa recarga grátis, tá? Agora é o seguinte, você vai clicar em continuar. Eu não vou clicar em continuar porque esse é um cupom meu, é uma conta minha, então ele não vai dar erro, não vai dar certo. Pra você vai dar certo porque você vai usar o meu cupom numa conta sua, tá? Então olha só, e pra que isso seja finalizado, você precisa ter somente um cartão de crédito ali pra adicionar seus dados, mas pode ficar tranquilo que não tem nada dele, é um aplicativo sério, um aplicativo certo. Podem pesquisar também nas redes sociais, vocês podem pesquisar aí no Google e tudo mais sobre o aplicativo, vocês vão ver que tem umas informações interessantes sobre ele, tá? Então você vai precisar ter um cartão pra adicionar os dados e assim que você aplicar o cupom no teu cartão não será descontado nada, tá? E sim, você vai receber essa primeira recarga grátis. Então você recebe a recarga gratuita aí, tá? Vale a pena testar esse aplicativo sem contar as outras formas também que você pode estar utilizando. Pagamento de boletos e tudo mais, tá? Então ficou aí essa dica aqui do aplicativo pra que você possa utilizar e começar já hoje recebendo aí uma recarga gratuita, beleza? Muito bem, gostou desse vídeo? Deixa o like aí, deixa um likezinho pra ajudar o vídeo e como eu expliquei pra também, ou para o YouTube entender que você tem interesse em renda extra em vídeos nesse segmento, nesse estilo, tá? Então se você gostou, deixa um like, o YouTube vai entender que você gosta e vai recomendar mais vídeos pra você sobre isso, tá? Então deixa um likezinho aí e te inscreva no canal, tá bom? Logo mais volto com outros vídeos. Grande abraço, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho